No primeiro bloco, você já sabe que a gente dá o destaque às notícias do setor policial. E o Alfredo Neto hoje traz aí a informação de que policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia Civil do bairro Vila Piloto, que é responsável ali pela região leste de Três Lagos, fechou uma boca de pum. Ei, rapaz! Foi durante uma investigação a supostos, né, de realizar furtos na região aqui da cidade. Conta pra gente, Alfredo. Policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia Civil estavam investigando o crime de furto após algumas residências da região do bairro Alvorada ter sido invadida por ladrões. Durante esse trabalho de investigações, os investigadores descobriram que um dos suspeitos morava na região sul de Três Lagos, no bairro São João. Bom, lá, os policiais foram até a residência para poder tirar essa história melhor e tirar qualquer dúvida com o suspeito, um homem de 30 anos. Ao chegar no local, na rua Vicente Leão, os policiais encontraram o suspeito de 30 anos saindo da residência. Ele foi abordado, mas antes de ser parado pelos policiais, ele jogou uma sacolinha no chão. Durante revista pessoal no homem de 30 anos, os policiais encontraram uma carteira de cigarro. Dentro dela, havia cinco paradinhas de crack. Dentro da sacolinha a qual o homem jogou, havia mais doze. O rapaz confessou que fazia venda de entorpecentes no local, que ele teria fechado um acordo com o tal de Japa, que teria repassado para ele 20 pedras de crack para revenda, e que a cada 20 pedras de crack vendida, ele ganharia duas, para que ele pudesse vender e ganhar o dinheiro dele. Mas, por ser usuário, ele estava fazendo o uso dessas duas, enquanto ele vendia a droga para o vulgo Japa. O homem, que era suspeito de furto, acabou confessando o tráfico de drogas e foi preso em flagrante e levado para a segunda delegacia de polícia civil, aonde foi autuado e depois levado para o presídio de segurança média. Agora, a polícia civil, além do tráfico de drogas, investiga também a suspeita desse homem de 30 anos na participação de diversos furtos na região leste de Tras Lagoas.